Com certeza você sabe o que são crenças limitantes, mas será que você realmente sabe o efeito negativo que elas têm na sua vida? E o que essas crenças têm a ver com a sua prosperidade financeira? Ou melhor, com a falta de prosperidade financeira na sua vida? Quais crenças limitantes com relação ao dinheiro você tem hoje? Será que é possível se livrar delas? Ou você precisa aprender a conviver com essas crenças para todos sempre? Quer saber a resposta para tudo isso? Então esse vídeo é para você! Eu sou a Betta Lottes, sou treinadora mental e vibracional e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as crenças que mais travam a prosperidade financeira de fluir na sua vida. Crenças limitantes, padrões mentais negativos, paradigmas de escassez, não importa o nome que você dá para esses conceitos pré-estabelecidos. Todos nós convivemos com eles lá desde o início da nossa vida. Mas será que você sabe mesmo como que eles afetam a sua vida na prática? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou te contar. Primeiro você precisa entender que essas crenças limitantes elas são como programações ocultas instaladas aqui no seu inconsciente que estão hoje no controle, no comando da sua vida. Ditando como que você vai agir, como que você vai reagir diante de cada situação e desafio. E eu sei, talvez você esteja pensando, nossa Betta, que exagero! Mas pare e pensa, quantas vezes você já quis mudar um comportamento, você já quis mudar um hábito indesejado, mas simplesmente se sentiu travada, sem energia ou sem saber o que fazer para mudar aquela realidade. Como se algo estivesse dentro de você ali, te sabotando. Nessas ocasiões você simplesmente acaba fazendo o que? Procrastinando coisas que são importantes para você, repetindo os mesmos ciclos e deixando para depois a vida incrível que você sabe que merece ser, não é assim? Essas crenças limitantes são responsáveis por te travar. Mas então, por que eu te disse que isso acontece de forma oculta e inconsciente? Porque esses padrões de regras e condutas, eles foram plantados e alimentados na sua mente desde que você era uma criança. Muito antes de você nascer na realidade. Sim, porque nós carregamos crenças e traumas do tempo que nós estávamos na barriga das nossas mães. E você não tem culpa por essas crenças, mas você tem sim a responsabilidade de tirá-las daí. É como se a sua mente fosse o seu celular. Sabe o seu celular? E nesse celular estivesse cheio, mas cheio mesmo, de aplicativos instalados. Aplicativos de todos os tipos. Redes sociais, GPS, joguinhos, app de notícias, né? Para ver. Aqueles app também para ver a fase da lua, o tempo, enfim. Tem gente que até tem aplicativo para lembrar de beber água. Eu sou uma. Naturalmente, alguns aplicativos você usa bem mais, né? E outros você lembra de vez em quando ou nem lembra quem instalou. Mas eles estão lá no seu celular, ocupando a memória e deixando o seu celular mais lento. Sem responder direito aos comandos que você realmente precisa. Então, me responda uma coisa. Com que frequência você apaga, atualiza e renova os aplicativos do seu celular? Normalmente, é quando você precisa de quem é de mais espaço, né? Aí você vai lá, dá aquela olhadinha no que pode ser deletado do sistema. O que pode ser tirado daqui para deixar mais leve, para abrir espaço para coisas novas. Não é assim? Só que a sua mente, ela é um pouquinho diferente. Todos esses aplicativos que você não usa sempre, que às vezes você até esquece que tem, eles são como as suas crenças limitadas. Só que elas ficam instaladas lá no seu inconsciente. E por mais que você não lembre que elas estão lá, elas estão sobrecarregando todo o seu sistema energético e mental. Mas diferente dos aplicativos do seu celular, é um pouquinho mais difícil, né? Apagar simplesmente as nossas crenças limitantes. E justamente porque elas estão escondidas lá na sua mente inconsciente. Para você entender melhor a diferença, a mente consciente é que está aqui agora, observando a minha roupa, o meu colar, o cenário aqui atrás, o que eu estou falando, a forma que eu falo. Ela está observando o máximo de informações possíveis. Mas o espaço de armazenamento dela é de apenas 5%. E para piorar, ela ainda se distrai com qualquer coisa. Enquanto isso, a nossa mente inconsciente, ela tem um espaço de armazenagem de 95%. Ela é um gigante, né? Que armazena tudo o tempo todo. Ou seja, tudo o que você viveu, desde a sua vida intrauterina, lá na barriga da sua mãe, até o momento presente. Todas as memórias, significados que você deu aos fatos, todas as regras, todas as crenças ancestrais dos seus pais, dos seus educadores, tudo aquilo que você assiste, ouve e vê. Tudo que você viveu de experiências, que você deu um significado, seja esse significado bom ou ruim, está lá registrado. Assim como também os traumas, fobias, tudo está aqui no seu inconsciente. Até aquilo que você não lembra de forma consciente. Está lá. E vale lembrar que o terreno do nosso inconsciente, ele é neutro. Ele age de acordo com aquilo que foi programado dentro dele. O ponto onde eu quero chegar aqui, é que as crenças limitantes, que estão escondidinhas lá no seu inconsciente, são as causadoras da sua auto-sabotagem. São elas que te impedem de mudar aquele comportamento indesejado, que te bloqueiam de agir para conquistar muito mais prosperidade e viver a vida que você deseja e que você merece ter. Mas fica tranquila. Eu te falei que é mais difícil acessar a mente inconsciente para limpar essas crenças, mas não é impossível. Só que para limpar, você precisa primeiro identificar quais são essas crenças. Porque se eu não sei o que limpar, eu não sei onde eu vou limpar, não é? Por isso que eu te trouxe aqui alguns exemplos de crenças, as mais comuns. O exercício é você tentar identificar quais dessas frases você costuma ouvir ou você já ouviu dos seus pais quando você era criança. Quais delas você repete até hoje, mesmo sem perceber ou sem ter noção? Presta atenção. Todas aquelas que você identificar, você vai anotar para você poder limpar depois, tá bom? Eu vou te falar também como que você vai limpar essas crenças, ok? Então fica comigo até o final do vídeo. Então vamos lá. Primeira frase. Dinheiro é sujo. Alguém aqui já achou? Se você achou que dinheiro é sujo, já comenta aqui embaixo nos comentários. Outra frase. Os ricos não vão para o céu. É preciso trabalhar muito, se esforçar muito para ter dinheiro. Pessoas ricas são todas desonestas. O dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro corrompe as pessoas. É impossível ter dinheiro e ser espiritualizado ao mesmo tempo. Nem todo mundo pode ser rico. Não temos dinheiro para isso. Eu ouvi muito essa frase quando eu era criança. Não temos dinheiro para isso. Quais dessas frases você se familiarizou? Quantas você identificou? Presta atenção. Tenha medo de olhar para as suas crenças, porque esse é um grande salto de evolução na sua vida. É uma frase, duas frases, cinco frases? É todas? Escreve aqui nos comentários para a gente poder conversar e saber. Não tem problema se você ouviu todas essas frases e falou Ups, acho que eu tenho muitas crenças limitantes. Porque eu mesma cresci ouvindo e acreditando em muitas dessas crenças. E eu falei só algumas aqui, porque são muitas na verdade. O meu objetivo aqui é justamente te alertar que quanto mais crenças limitantes como essas você carrega no seu inconsciente, mais você está bloqueando a prosperidade financeira de fluir na sua vida. Agora você entende o porquê de tantos problemas financeiros? Por que você se auto-sabota toda vez que você pensa em fazer algo para mudar a sua realidade? Vou te contar uma coisa. Eu passei uma longa jornada atrás de métodos de limpeza e reprogramação mental porque eu carregava muitas crenças. E porque se é possível instalar programas, tem que existir uma forma de desinstalar, de reprogramar, não é mesmo? E eu te digo mais. Mas é possível até instalar um antivírus no seu sistema. Programas de blindagem contra novas crenças limitantes e magnetismo pessoal para que você comece a atrair aquilo que você quer. Mas como eu te falei, o primeiro passo é sempre limpar primeiro essas programações limitantes, abrir espaço no seu sistema para novos comandos. Porque essa limpeza é o que vai transformar a sua vida. A melhor forma de fazer essa limpeza é através de um método chamado roupa no ponto. É uma técnica havaiana que limpa, que transmuta todas essas memórias e traumas lá no seu inconsciente te fazendo voltar ao estado zero onde você vibra na mesma frequência da fonte de abundância do universo. O ideal mesmo é você fazer essa limpeza por no mínimo 21 dias. Isso porque essas crenças elas são bem profundas e ocultas. Mas para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um vídeo onde eu explico como roupa no ponto pode te ajudar a atrair mais prosperidade financeira. E também tem um link para meditação de prosperidade e abundância financeira, tá? Então se você gostou desse vídeo, já corre lá para assistir esses dois vídeos porque são bem importantes. Mas antes de eu terminar, eu quero te fazer um convite para facilitar ainda mais o seu processo de limpeza de crenças negativas, eu criei um curso chamado roupa no ponto magnético. Você vai aprender a eliminar todo e qualquer bloqueio para ver a prosperidade fluir na sua vida rapidamente. Se você quer mudar a sua realidade, clica no link para conhecer o meu método que eu utilizei as melhores técnicas, as mais poderosas técnicas para limpeza mental, reprogramação e instalação de comandos de alta vibração para atrair prosperidade e abundância. Espero até o nosso próximo vídeo. Muita paz, muita luz e muita prosperidade. Namastê.